Estamos de volta com o Bande Cidade. Olha, cerca de 35 milhões de brasileiros apresentam algum problema de visão. E a prevenção pode ajudar a evitar muitas doenças. Em Taubaté, um shopping da cidade realizou exames gratuitos para orientar os clientes. 46 anos, quando começou a sentir dificuldade para ver de perto, e logo procurou um médico. O diagnóstico, miopia e astigmatismo. Eu comecei a ter dificuldade para ver de perto. Eu fui fazer exame num oftalmo, aí ele descobriu que eu realmente precisava usar óculos. Eu acordo, a primeira coisa é pôr o óculos. Eu só tiro na hora de dormir para tomar banho. O tempo todo é com ele. Normalmente, os problemas de visão começam com a falta de nitidez para enxergar e tudo fica meio embaçado. Os pais da Verônica perceberam que ela estava com dificuldade na escola e a filha reclamava de muita dor de cabeça. Logo que chegava da escola, já apresentando dor de cabeça. Então, isso já me preocupou. E o bom, assim, foi logo que ela começou a sentir, eu já fiquei preocupada, porque ela nunca era de reclamar de dor de cabeça. Então, foi no máximo um mês e a gente já marcou o exame para a oftalmologista e já constatou o que ela tinha e já entrou no óculos, já. Os problemas de visão são bastante comuns. Cerca de 35 milhões de brasileiros, de acordo com dados do IBGE, têm ao menos um deles. Problemas que poderiam ser descobertos ainda no início, com a ajuda de um exame rápido, que leva cerca de 15 minutos. Esse shopping em Taubaté ofereceu exames de refração de graça para os clientes. O procedimento avalia a parte funcional do olho, que pode identificar miopia, hipermetropia, astigmatismo e o grau dos óculos. Dependendo da avaliação, o paciente é encaminhado para um profissional. É feito uma anamnese com o paciente, pergunta sobre o histórico dele. Depois é feito a cuidade visual, onde a gente verifica a quantidade de visão do paciente. Logo em seguida é feito a refração, que a gente vê o grau do paciente. E assim determinando se é miopia, hipermetropia, astigmatismo ou a presbiopia, conhecido como a vista cansada. O exame deve ser feito uma vez por ano e garante uma melhor qualidade de vida para o paciente. E diminui as chances do avanço da doença. Para a Clarice, é obrigação ir ao oftalmologista todo ano. Depois dos 40, veio a dificuldade em chegar de perto. Sabia da dificuldade, sabia que poderia também existir outros problemas, né? Então, para evitar, já fiz o preventivo mesmo. Depois do intervalo, a Secretaria de Estado da Segurança Pública divulga os dados da violência na região. E tem mais. Um veículo pega fogo em Taubaté. Dá só uma olhada. Isso foi hoje de manhã, hein? Conta essa história já, já. Agora, 1h10. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.